Galera, eu sou o Coringa, não sei se vocês conhecem, velho, eu faço live aqui na Twitch, todos os dias tô aqui Esperem que vocês gostem da minha live aí, fechou? Beijo, bom, boa aula pra você, meu amor É, da semana, e durante os dias do final de semana, opa Mano, eu fico feliz demais quando chega notificação no meu celular, mano Galera, esse cara aqui fica todo dia mandando abrir live, velho, todos os dias A parada, mano, que tá rolando, é que os moleques vão chegar aqui amanhã Boa noite, Solim, oi Mota O que é isso que eu tô vendo? Entrou uma bruxa aqui, entrou uma bruxa aqui Entrou uma bruxa, olha uma bruxa O que é isso, gente? É uma mosca? E morreu Meu Deus, meu Deus Eu ia surtar, meu Deus do céu Gente, ó Existem poucas coisas na vida que eu tenho medo Poucas coisas na vida que eu tenho medo Eu morro de medo de borboleta Morro de medo de palhaço E assim, inseto em si, não é que eu tenho medo Mas eu tenho um... Não, foda-se, eu tenho medo Porra, pula um grilo em você O que você faz? Você vai agir naturalmente? É um grilo, ele pode entrar dentro da sua roupa Que agonia O medo dele Já foi Já foi Na geladeira, não volta mais, hein? Alexa, apagar todas as luzes, por favor Tudo bem Tá Eu falei que eu tava querendo fazer um projeto Esse projeto... Ó, que chique É de culinária, tá ligado? Tenho medo de careca, não acho confiável Puta, que pariu Ah, mano Foi o próprio cordão, velho Ele nem o sorriso Agora vamos para outra opção Começar às oito E ter... Um minuto que parece que o meu cachorro tá... Tá brigando Eu tenho medo de ser com o outro O cachorro tá latindo por nada aqui Tô ficando com medo, velho Gente Isso tudo foi no mesmo dia Cuidado 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 Cachorro brabo, tá? Cachorro brabo Aí Aí o cachorro que chega Eu falei com ele pra dar o papo dentro Dá o papo, Cê Você também vai ficar enchendo Tá, vai virar bagunça, velho Pô, galera, é foco Ali na 709, Cê vai entrar Mas deixa eu ligar primeiro Nossa Nossa Bruno Vai lá, Cê vai ver o senhorzinho Agora não é mais a casa do Boltz, né? Cê vai chegar Tá pra entrar lá Cê vai pegar seu primeiro pacote Aí cê vai entender lá pra não ficar feio Se é que cê me entende Esse aqui é meio que prefeitura, tá ligado? Prefeitura, mano? É Como assim? Mano, isso aqui é porque você chegou na cidade E não deve ter nem 100 mil na conta O pacote do estouradão Não, suave Se tu não quiser ir, nós vamos embora, pô Tô por receita, tô por receita Tô meio ruim de confiar nas pessoas, tá ligado? Ah, não Tadinho Na cidade você tem que tomar cuidado Porque tem que ser confiado mesmo, tá ligado? Caraca, galera Tadinho Go time, velho Eu tô indignado Olha o que tá acontecendo aqui Eu fico... Quando sou passado pra trás Cara, acabei de pedir um lanche Que pão que é esse daqui? Tá liso Parecendo a cabeça de um calvo Cadê os gergelas? Pão pareca é o melhor que tem, pô Ficar nessa e nada É o melhor que tem Calvo Essa parte onde quebrou Do gabinete Ela fica exatamente exposta Peraí que tem um gato aqui dentro Fica exatamente exposta Meu Deus do céu Calmo Exatamente exposta Esse buraco aqui, ó Alguém foi colocar a mão ali Pra carregar Alguém aí que fez Acabou quebrando Quebrando o gabinete Entendeu? Cabinete Você gostou do meu cordão, né? Aham Coisa de bandido, irmão Sabe como é? Só esse oclean que Não tá legal, velho Você vai ter que lançar um Um óculos aí, tá ligado? Você quer dar dica de moda? Tu é feio pra car... Mas feio não é moda, velho Você tá com o oclean de... Com um look totalmente fantástico Esse é o problema Olha pra tua cara Você tá com o oclean de branco, irmão Olha pra tua cara, mano Tu tá com uma barba mal feita Parecendo que você tá assim Barbeado há três meses, velho E esse bonezinho aí Virou frentista, foi? E esse cabelo aí Esqueceu de dar debug? Ah, e você levou pro pessoal, né? Fatality Quando eu vesti o uniforme Eu senti o peso O peso de não poder errar Não deixem de dar 100% de vocês É a única coisa que eu vou cobrar de vocês Nossa, galera Eu acho que era eu que ia jogar contra ele Olha, oi Versus a Rússia aqui Também é o time do Pio Isso é meio confuso O Pio tá jogando O time é do Pio Contra o time do Pio E o Pio tá narrando Mas que Pio, né? O Pio faz tudo, velho Meu Deus do céu Agora que o time da Rússia acordou Começaram até a bater pro gol Olha o Pio com ela atrás Peraí, nós era time da Rússia? Mas não me contaram essa merda não, velho França Eu prometo que eu não tava sabendo, velho Ela na bola Vai bater gola, nosso Não, 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 não Peraí, velho Peraí, velho Considera isso aqui O batedor de pênalti do ano Olha lá, olha lá Você sabia que é possível ganhar dinheiro só seguindo pessoas? Olha só Olha a viradinha de pé que o goleiro nem se jogar a luva Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma live aqui neste canal Você é gostosa demais Eu sei Eu sei Mas assim, cara Você tem que me levar pra tomar um açaí no mínimo pra você falar isso Mentira, pô Você acha que eu vou aceitar isso se um cara me levar pra tomar um açaí? Eu acho que não Mas, porra Qual foi, cara? Tá tirando Galera, também live Tá geral aí Simplesmente num churrasco e pulando na piscina Vambora Live da resenha Eu tô louca pra comer, gente Esse aqui é o meu prato Pouco ou pôco? Nossa Olha o tamanho do prato do garoto O tamanho do prato, filha Pouco ou pôco? Eu vou assistir essa live Eu não lembro Eu não quero Baniu, calma Não baniu não, só deixa o time out Deixa o time out Meu Deus Meu Deus Meu Deus Errou Errou Vou entrevistar você Tá um vôlei, né? Mia? Mia? Não, que Mia Eu tô fazendo uma bozinha mais assim, envolvente e tal É, eu vim de fazer as aulas lá Esse cara fica nesse papo Não quer miar, galera Droga Esquece ele Não, não Você é rico? Não, sou não Não é milionário, não é bilionário É bilionário? Mentira, mentira, mentira É bilionário Você é amigo do Gustavo Lima? Sou amigo do Gustavo Lima Viu? É outro patamar É outro patamar É outro patamar Presença bíblia aqui no outro lado ali Gustavo Lima cantou, cantou real? Cantou real Cantou real Cantou real? Existe vários com Gustavo Lima Não, Gustavo Lima mesmo Como é que eu não sei o completo? Mi Valvo Sério? A cara ainda tem, né? Ela levantou A cara ainda tem, né? Ela levantou A cara ainda tem, né? Que time você torce? Cruzeiro Você é mineiro? Você é de BH Ah, é de BH Mas você era amigo do Coringa? Não, eu era não Tem um amigo em comum Que foram criados Melhor, tipo, crescer Mesmo bairro que ele e tal Coringa era o rei do rolê, tá ligado? Charezinho, lá em BH É, mano Eu tô sabendo Tem umas histórias Não, não pergunta Não, quer saber não Quer dizer, falei errado História não Jamais Pausei, pausei Vamos esperar o ar Vamos esperar o ar Vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui GG? Acabou o ar A pergunta é a seguinte Tem 500 pessoas aqui na live Essas 500 pessoas que estão aqui na live Vocês me seguem no Instagram? Só pra eu saber se vocês me seguem Porque a gente bateu Foi ontem que a gente bateu 9 mil seguidores E eu fiquei feliz Ó, a gente tá com meta aí De bater 10k essa semana Então, quem for humilde Então, quem for humilde Vai seguir lá nós Fortalecer os amigos Não Olha isso Tudo isso Vou dar banho em todo mundo Pô, segue lá Pô, segue lá, cara Custa nada É só ir lá Bibs Underline Oficial Seguir Eu não posto nada de bom Mas segue Né? Porque quem sabe onde eu posto Aí você vai tá seguindo pra ver Oi, Gabriel Obrigada pelos vídeos Gabriel XI Stirde X2 Até viu o Mete Bala Foi hoje É que, gente Eu tô com essa música na cabeça Mete Mete Bala Te amo Gerosa Te amo Te amo Te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Tá doida pra... Meu Deus Tô com essa música na cabeça Tô cantando o dia inteiro Aí A minha tia Tá comigo? Ela tá ficando doida Ela vai ficar doida Aí Hoje eu tava andando com ela Na rua E tava cantando da hora Aí Quando eu fui cantar pela Décima vez Décima não Mais Aí ela Puta que par Aí eu gravei Você nasceu pra cantar essa música? Eu já falei Que se tudo der errado Eu vou virar MC Bibão Mete Bala Te amo Te erosa Te amo Te amo Te amo É uma porra nenhuma O que? O que? Daquesta aqui meu dinheiro Esse branquinha Ah né O que? Você sabe bem Nesse game Eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Eu vou te dar Que bonzinho Eu que tava em 2018 Tirando foto Com uma batata frita No carnaval E só o gajota percebi E só o gajota percebi Que orgulho Que orgulho velho Meu apartamento mesmo Eu vou fazer muita coisa Tá ligado? Eu vou fazer um projeto Patata direitinho Passar tudo que eu quero Passar tudo que vai ficar legal Pra mim Na minha visão E aí feito isso Meu quarto vai ficar pronto É você que canta essa música? Não gente Oi Elizin Não Eu não canto essa música É porque É porque é mais de um Sei lá Um ano atrás Quando viralizou A dancinha dessa música Né? Eu Eu Em live eu até cantei E zoei E o povo Falou que lembrava Minha voz Com a voz da CMC Branquinha Sua versão ficou melhor Tô falando Se as lives Me derem errado Gente Minha Meu plano B É virar MC Entendeu? 100% pronto Vini A obra vai dar um trabalho Do cara Você vai falar assim Que com 3 vai tá brilhando Com 2 vai tá 5 você já vai tá Não Não vai Vini Você não vai Mas assim irmão Eu desejo Que dê tudo certo Que obra Só melhorar Tá ligado? Não, não, não Só piorar Só piorar Ela tem vergonha de cantar Eu tenho Não é minha Não é minha área Mas eu sei que eu posso crescer Eu sei que eu posso evoluir Qual seria a cena? Eu vou fazer o máximo que eu puder Pra entregar o melhor conteúdo Pra vocês Comendo bastante Tudo que vocês pensam Tudo que vocês acham Tudo que vocês querem Tudo que eu penso Tô com fome É assim É assim Como é que é? É assim E depois joga de novo Meu nome é de MC? MC Bibis é o... Acho que... Né? Acho que melhor não, né? Acho que eu ia mudar Eu acho que eu mudaria de personalidade A Bibis é a streamer A Bibis é a versão Bianca streamer Bianca... Gamer A MC? Deixa eu ver MC... É a pior que eu quero dizer MC Bibis MC Bibisinha do mal MC Bianquinha SP MC Idosa Cala a boca MC Bibisinha É Já lançou uma música também Que eu mais de fumante MC Biz Que mais doce MC Veia Gostei MC Donuts MC Biscoiteira Ah, não Garoto Eu tenho 1,65 Eu sou uma quase alta MC Japa Onde é que eu sou Japa? Não quer ficar muito genérico MC Velho Eu gostei de MC Velha Quase Alta Não quero falar sobre isso Vocês me irritam Bibis... A Bia Família A Bibis é mais alta que eu Assim, amiga É que assim Não dá pra te defender muito também A Bia É eu sentada Né? Assim A Bia Ela Se enquadra A um dos tipos de anão Que a gente estudou Naquela aula lá Que eu dei aula de anão Aquele dia Ela se enquadra Entendeu? Ela é uma anã Justamente com a Jade Né? Desculpa Por ser o pig meu Mas você é linda A Bica Você é linda É um fenômeno tóxico Com o chat Assim não dá Esse chat me ama, né? É engraçado E aí? Bora pra ripê? Vai dar às 7 horas 1 em 70 é baixo Eu me estresso Estresso Cara Mulher Estamos falando de mulher Mulher é mais baixo Que homem normalmente A média feminina É menor Do que a masculina Ok? Uma mulher baixa Ela tem menos De 1 em 60 Tá bom? Uma mulher baixa Tem menos De 1 em 60 Uma mulher alta Tem mais De 1 em 70 Ou seja Entre 1 em 60 E 1 em 70 Estão as médias Estão as mulheres Medianas Estão as Quase altas Eu sou uma quase alta Porque eu tenho 1 em 65 Se eu fosse Se eu tivesse 1 em 63 Eu poderia ser Uma quase baixa Mas eu tenho 1 em 65 Então eu sou uma Quase alta 1 em 70 Mulher alta Pra lá de 1 em 70 1 em 65 Baixa 1 em 60 A 1 em 70 Medianas Homens Já é diferente Acho que um homem Abaixo de 1 em 70 Já é Considerado Um homem Mais baixo Não é? 1 em 70 Até 1 em 70 E 8 Ou 1 em 70 1 em 80 Sei lá Pode ser Os medianos Tem aqui Ah não sei Eu tenho 1 em 80 Então vocês é tudo gigante Por isso vocês acham que eu sou Pequena Mas eu sou uma mulher mediana Na quase alta Agora a Bia Ah não Ela é abaixo De 1 em 60 Eu tenho 1 em 95 É o poste da live Jesus amado Eu acho que Francês Eu acho que eu nunca fiquei Do lado de uma pessoa Eu tenho 1 em 98 Eu nunca fiquei Do lado de alguém Com mais de 1 em 85 Meu tio Que mora aqui Na casa de cima Ah não O JC O Bia O JC tem quantos? Aquele dia que a gente saiu Eu encontrei com ele Realmente Ele era Meu Deus Gente Você acha que tem 1 em 80 Alguma coisa Né? 1 em 90 Não sei O JC tem 1 em 90 Então, né? Meu amigo tem 1 em 90 Ele foi a pessoa mais alta Que eu já vi pessoalmente Fique, fique Ô, Jonathan 2 metros e 10 Vai contar esse ponto Vai 1 em 90 Não O JC não é o João Caetano Não O João Caetano Deve ter Minha altura Acho que ele tem 1 em 69 Né? O João Caetano O JC é o É o Gabriel É um amigo meu É que o apelido dele É JC também Ô, João Você tem quantos anos? Pior que eu sempre Sou zoada Já não E tenho 1 em 70 Quantos anos você tem? Juro? Meu Deus, Jonathan Você é gigante É 20 Eu acho que assim Você não é anão Você não é alto Só isso Mas anão, tipo Sei lá Foi um cara Não é anão, né? Eu já tô zoando Mas tipo Um cara abaixo 1 em 60 E alguma coisa Peraí Tem 1 em 76 Mas tem 15 anos Cara, você vai crescer mais Ainda Vai crescer mais ainda Você tem quantos anos, Ana? 1 em 70 Acho que é médio É, é um cara mediano É um cara mediano 1 em 70 Acho que é a média, né? A maioria dos meus ciclos Assim, de amizade A maioria dos meus amigos Tem 1 em 75 Claro Tem uns que é mais alto Mas a maioria Que eu vejo assim Tem 1 em 75 Quero crescer mais não Você vai Você vai 15 anos Você vai crescer mais Mais peraesti Eu m stickers Eu m gegenüber Eu m gathering Eu m beБaa Eu m tiếp Eu m Matthias Eu m проп şim Eu me touch Eu m fornex Eu m loco EuHz Eu mtem Eu te amo Eu cedo Eu Eu te amo